Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos alunos, nossos quáticos anos da cidade de Teira de Santana. Mais uma vez aqui no nosso canal e a gente recebe vocês com muita alegria para mais um momento de muito aprendizado. Hoje nós teremos aulas de matemática e ciência da natureza. Eu sou a professora Nish e nós continuaremos a falar sobre micro-organismo. Vamos à aula? Seres causadores de doenças. Vamos falar sobre vírus, bactérias, fungos, protozoários, que são micro-organismos. Lembrando que alguns fungos que não são compostos por uma única célula são seres maiores. Mas como a gente está falando sobre seres causadores de doenças, nesse caso nós temos aqui seres microscópicos, certo? Muitos micro-organismos são prejudiciais, pois podem causar doenças e morte a animais e plantas. Esses organismos, como a gente viu na aula passada, são chamados de micro-organismos patogênicos. Quando vocês verem a palavra patogênico, vocês vão lembrar aí já de doenças, certo? Micro-organismos patogênicos são organismos causadores de doenças, que é o caso do vírus, que podem provocar doenças como sarampo, rubéola, gripe, poliomelite, herpes, sida, que é a AIDS. E nós temos também um exemplo aí de doenças causadas por vírus. Temos o próprio coronavírus, né? Que é um vírus causador da doença por vírus. Fungos que podem causar aí pé de atleta, tina, no caso, micose. Bactérias que podem causar doenças, como é o caso de pneumonia, cólera, tuberculose, tétano, meningite, carie dentária, né? As caries dos dentes aí, dos dentes aí. Caso a gente não faça uma escolação correta, né? Pode causar aí essa carie dentária. São bactérias que se alimentam principalmente de açúcares, né? E aí, ali elas eliminam a substância ácida que acaba causando aí a carie dentária. Protozoários, que também são micro-organismos causadores de doenças, como é o caso do paludismo e da doença do sono. Temos também a doença de chagas, né? E é causada aí por um protozoário também. É importante saber que vírus, bactérias, fungos e protozoários são micro-organismos, né? Ou seja, são organismos minúsculos, que só podem ser vistos aí a partir do microscópio. O microscópio não são vistos a olho nu, né? São invisíveis a olho nu. Unicelulares, porque eles apresentam apenas uma célula. Tendo que os vírus, eles não têm células, tá, gente? Unicelulares são o quê? Bactérias, fungos e protozoários, que existem aí, que são unicelulares também. Mas no caso dos vírus, eles são acelulares, eles não apresentam células. Eles não têm uma organização celular. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles só sobrevivem no interior de outras células. Eles não são capazes de se reproduzirem, de se replicarem, duplicarem, sem estar presente em uma célula, utilizando o metabolismo dela, já que eles não apresentam célula. Habitam em todas as partes do planeta e são importantes para a manutenção e equilíbrio da natureza. A microbiologia é o ramo da biologia que estuda os seres vivos microscópicos, né? Esses pequenininhos que não são vistos a olho nu. Causadores de doenças nos seus mais variados aspectos. A microbiologia vai estudar a forma, a fisiologia, a reprodução e as interações desses seres vivos com os demais seres vivos e com o próprio homem. Entram aqui, então, as bactérias, os fungos, os vírus e os parasitas. Apesar dos vírus não serem considerados seres vivos, por quê? Porque eles não apresentam organização celular. Os vírus não apresentam células. Eles são estudados também aí na microbiologia, embora eles não são considerados seres vivos. Bactérias. Em situações específicas, elas podem causar doenças, como é o caso de infecções urinárias e infecções intravasculares. Nós temos aí um exemplo de bactérias, né? A bactéria é o ser unicelular. Só tem uma célula. Tem uma estrutura muito simples, quase não apresenta organela. Então, a única organela presente aí nas bactérias são os ribossomos, né? E temos algumas doenças causadoras, causadas, aliás, por bactérias. Que é o caso da tuberculose, sífilis, tétanos. A tuberculose que atinge aí os pulmões, a sífilis, né? Que atinge aí os nossos órgãos genitais. O tétano que é causado pela ferrugem, né? Ferros enferrujados ali pode apresentar uma bactéria. E essa bactéria, ela causa o tétano. Leptospirose, que é uma doença causada aí pela urina de rato. A cólera, que vai atingir aí o nosso intestino, né? A ranceníase e a lepra, que ela atinge a nossa pele, certo? Todas essas doenças aí são doenças causadas por bactérias. Algumas doenças, elas são tratadas por antibióticos. Outras doenças, elas já apresentam, já citei a vacina, que é uma forma de prevenir. É diferente a gente falar de vacina e antibiótico. Vacina é uma forma de prevenção. O antibiótico é utilizado para o tratamento da doença, quando você já está com a doença. A vacina não. A vacina te permite prevenir contra as doenças. Nem todas as doenças nós vamos ter vacinas, né? Como as doenças virais, por exemplo. Muitas doenças virais não se tem ainda uma vacina. Já os fungos, que são também micro-organismos, né? Sabendo que há fungos puricelulares, como é o caso dos cogumelos, que dá para a gente enxergar. Mas nós estamos falando de organismos patogênicos. São aqueles causadores de doença. Então, nós temos os fungos também como micro-organismos, porque há fungos que são vistos a partir do microscópio. Tem outros fungos que não, que a gente consegue olhar, ver a olho nu, né? Que é o caso do bolor, por exemplo, do pão. E há três tipos de doenças humanas que estão associadas a elementos fúngicos, que são muito conhecidas, né? Que é o caso das alergias, intoxicações. Principalmente quando você ingere um pão, um alimento que está ali com o muco, né? Que é o pulvo. E infecções também, que é o caso aí da micose, como está apresentado aqui nas imagens, certo? Nós temos aqui três imagens que apresentam esse tipo de doença. O que são parasitas? Parasitas são seres vivos que dependem de outros indivíduos, eventualmente, o homem, para se desenvolverem e sobreviver. Os parasitas responsáveis pelas principais parasitoses humanas são os protozoários. São agentes causadores, por exemplo, da doença de Chagas, letimaniose, amebíase, toxoplasmose, estossomose, ascaridias. Dentre várias outras doenças, nós temos aí essas doenças que são causadas aí por protozoários. Lembrando que tem doenças que você adquire ela com contato direto com esse organismo, esse mito-organismo protozoário. E outras doenças a gente adquire ingerindo água contaminada, né? Um alimento contaminado. Ou mesmo através de um vetor. O que são vetores, Pró? Vetores são organismos que carregam esses protozoários e transmitem para, no caso, o ser humano aí, que é o caso dos insetos. A gente tem o barbeiro, por exemplo. O barbeiro, ele carrega o protozoário, né? Da doença causadora de Chagas. Da doença de Chagas. Então, como ele está carregando ali o protozoário, ao picar uma pistoa, ele, ao mesmo tempo, ele deixa ali suas fezes. Ele pica, suga o sangue e deixa depositar suas fezes. Qual a reação que a gente tem ao ser picado por um inseto? É a gente fazer, ó, isso, né? Ou então, forçar o local. E nessa ação que a gente faz ao ver um vetor, um inseto ali, que a gente nem sabe ainda que é um vetor, acho que é um inseto qualquer. Então, as fezes que estavam ali próximo ao local da picada, acabam entrando em contato com essa superfície perfurada, né? E tendo contato aí com o nosso sangue. E assim, o protozoário, ele começa a invadir o nosso organismo até chegar aí ao coração, né? Então, as doenças, esses parasitas, eles dependem de outros seres vivos para poder sobreviver. Sendo que, na maioria das vezes, eles prejudicam o ser vivo, que a gente está falando de parasitar, né? Quando eles parasitam, eles vão prejudicar esse organismo, eventualmente será o homem, causando algum tipo de doença. Os vírus, eles são parasitas intracelulares. O que que são isso? Eles parasitam pessoas, né? No caso, ou pode ser plantas, ou pode ser um animal, ou outro animal, né? E tal. Mas eles são parasitas intracelulares, porque eles vivem dentro das células. Podem infectar animais, plantas, e até mesmo bactérias. Podem causar doenças respiratórias, diarreias, gastroenterites, né? Herpes, hepatite, hepatite virais, gripes, síndrome da imunodacicência adquirida, que seria AIDS, né? Uma doença que ainda não tem cura, somente tratamento. Verrugas e codilomas causados pelo papilomavírus, papilomavírus, certo? E além dessa doença, ainda temos o sarampo, cachumba, poliomelite, varíola, raiva, rubéola e dengue. Algumas dessas doenças já se tem uma vacina, outras ainda nós não temos vacina. Você já teve alguma doença causada por vírus? Você já ficou alguma vez resfriado e gripado? Para você, tem alguma diferença ou se trata de uma mesma doença? Gripe e resfriado é a mesma coisa? E o novo coronavírus? Ele mudou tudo, não é mesmo? Até a forma de aprender a estudar foi modificada por esse vírus. Uma vez que agora eu estou aqui nessa teia e vocês aí de casa têm que aprender de forma à distância, né? Devido ao coronavírus que não permite que a gente tenha esse contato presencial. Não é mesmo? Então, mudou muito até mesmo a forma da gente aprender, a forma como a gente vivia antes, que não é a mesma coisa. Nós temos que sair com máscara, temos que estar sempre com álcool gel, lavar sempre as nossas mãos devido a essa doença que é muito perigosa. O que uma pessoa da sua idade pode fazer para evitar doenças? O que a gente pode fazer para a gente evitar doenças? Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso a partir aí de um vídeo que se chama O que são vírus? Vamos ver? Smile and learn Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Você já se perguntou por que a gente fica gripado? A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro, e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo, e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova. Ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso, podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como, por exemplo, o sarampo, a cachumba e a rubel. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre os vírus. Legal, né? Se quiserem continuar a... E aqui nós temos os antibióticos e as vacinas. Novamente, a prova ressalta aqui para vocês, partida para vocês, que os antibióticos, eles são utilizados para o tratamento de doenças. Já as vacinas, elas são utilizadas para a prevenção de doenças. Geralmente, antibióticos são utilizados para doenças causadas por bactérias. Já no caso das doenças virais, né, muitas delas já apresentam vacina, assim como doenças causadas por bactérias também. Então, o caso do tétano, por exemplo, nós já temos uma vacina. Mas a maioria das doenças virais, elas ainda não apresentam vacina. Por exemplo, nós não temos uma vacina para a dengue, né, mas nós temos uma vacina para a gripe. Porém, essa vacina da gripe, ela é anual, uma vez que o vírus, ele costuma se mutar facilmente. Por isso que todo ano a gente precisa tomar a vacina da gripe. No caso, as crianças, os idosos, pessoas com asma, né? Geralmente, nós professores também, nós tomamos essa vacina, uma vez que a gente tem um contato direto com muita gente, certo? Bactérias versus vírus. Então, qual a diferença, o que elas têm em comum, né? No caso das bactérias, geralmente, elas podem... Nós temos doenças, por exemplo, como a garganta inflamada, que é causada por bactérias, tuberculose, coqueluche. Elas são causadas por bactérias. O tratamento é com antibiótico? Sim, é com antibiótico. Então, doenças causadas aí por bactérias. Doenças que podem ser causadas tanto por vírus quanto por bactérias. Bronquite, infecção do ouvido e sinusite. É tratado por antibióticos? Talvez. Vai depender aí de quem é o causador. Vírus. O resfriado, o resfriado comum, né? A gripe, a dor de garganta, são causados por vírus. Então, quando a própria perguntou pra você, pra ser resfriado e gripe é a mesma coisa? Não, são causados por vírus, porém vírus diferentes. São tratados com antibióticos? Não, porque nós tratamos com antibióticos, doenças causadas por bactérias. E nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre um tipo de vírus, né? Que tem repetido bastante aí, que tem amedrontado muita gente, né? Assustado muita gente. E que foi quem fez a gente ficar em casa e evitar aí o contato com pessoas. Que foi o coronavírus. E está sendo, né? O coronavírus. O coronavírus, ele faz parte de uma grande família viral que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. E em dezembro de 2019 foram identificados casos de pneumonia de causas desconhecidas ocorridas aí na cidade, lá da China, né? Na região central da China. Onde houve a detecção de um novo coronavírus que ainda não havia sido identificado em humanos. Isso aconteceu aí em dezembro de 2019. Até chegar aqui, que foi mais ou menos no mês de março do ano passado, 2020, né? Que chegou ao Brasil e aí em Feira de Santana. Quais são os sintomas? Os principais sintomas para identificar a doença são semelhantes à gripe ou respirada. Seria febre, tosse, falta de ar, né? Porém, esses sintomas, eles podem vir em menor ou em maior intensidade. Tem pessoas que não apresentam sintoma. Por isso que é importante a gente ficar em casa. Porque você pode estar contaminado e não saber e acabar espalhando esse vírus por aí. Ou você pode adquirir esse vírus também tendo contato aí com outras pessoas. Por isso que é importante nós fazermos a nossa parte nessa luta contra o coronavírus. De que forma a gente poderia fazer isso? Sempre usando máscara sobre o nariz e a boca. Nada de máscara no queijo. A máscara, ela deve estar cobrindo o nariz e a boca, certo? Lave sempre as mãos. Quando não for possível lavar suas mãos, vocês devem utilizar aí o álcool gel 70%. Não é qualquer tipo de álcool, não. Tem que ser 70%, certo? Evite contato físico, como abraço, aperto de mão. Evitem aglomerações também. Não façam nem partidos de festas ou encontros sociais. Evite tocar nos olhos, na boca, no nariz. Porque nossa mão, ela pode carregar ali, pode transportar esses vírus, né? Tanto aqui na nossa palma das mãos, nos dedos, quanto nas unhas também. Então, o ideal é que a gente não toque nem os nossos olhos, nem a nossa boca e nem o nosso nariz. Caso a gente sinta coceira ou alguma coisa, a gente tem que lavar ali na água corrente, com sabão, lavar direitinho na mão. E lavar também essas regiões, caso tenha algum probleminha, certo? Não compartilhe objetos de uso pessoal, como é o caso de talheres, pratos, copos ou garrafas. Isso a gente via muito na escola, inclusive até crianças trocando ali pirulito, né? Deixando coleguinhas, o mesmo pirulito que ela estava. Isso aí, esse pirulito, ele pode estar transportando ali vírus, inclusive a gente não pode compartilhar alimentos desse tipo de forma e nem mesmo usar o mesmo garfo, usar o mesmo copo, a mesma garrafa. Caso tenha só um copo em um local, a gente tem que lavar aquele copo antes da gente utilizar, certo? O ideal é que cada um tenha o seu. E a Pró trouxe aqui algumas dúvidas sobre a vacinação, que graças a Deus já está acontecendo, em breve, como está em Deus, todo mundo vai ter acesso a essa vacina, né? Por que é importante a gente vacinar? A vacinação é importante porque promove a proteção individual, é uma forma de prevenção e protege individualmente e coletivamente. À medida que as pessoas vão sendo contaminadas, vão sendo vacinadas, desculpe, há menos contaminação e há menos transmissão do vírus. É o que aconteceu com o sarampo e com outras doenças aí que foram praticamente erradicadas, né? Por conta do processo de vacinação. A vacina, ela é segura? Ela é totalmente segura. Não tem nenhuma reação grave ainda que foi relatada durante os testes. Quem já teve Covid, pode se vacinar? Pode sim, sim. Desde que você tenha começado a sentir os sintomas, há pelo menos quatro semanas. Você não vai vacinar enquanto você está ali com o sintoma, né? Da Covid, né? Inicial. Quem não teve sintomas, pode se vacinar quatro semanas depois do primeiro teste positivo, certo? Quem já tratou ou está em tratamento de câncer, deve se vacinar? Sim! Não há restrições relacionadas a qualquer tipo de tratamento de câncer. E pelo contrário, o ideal é que essa pessoa, ela tome sim essa vacina, né? Uma vez que ela está mais vulnerável a esse tipo de doença. Quem tem alergia a ovo, pode se vacinar? Pode sim! Não existe nenhum tipo de impedimento relacionado a esse tipo de alergia. Então, pode sim se vacinar. E quem possui alergia a outras vacinas, pode se vacinar? Sim! Mas, primeiro, elas devem consultar o médico e receber aí as orientações. Quem está ou esteve com febre nas últimas 24 horas, pode se vacinar? Não! Não! Se você está ou teve febre superior a 37,5 graus nas últimas 24 horas, não se deve tomar a vacina. Certo? A vacina, ela será gratuita? Ela está sendo gratuita, né? Sim! E será, está sendo disponibilizada aí pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, sem custo algum. Quais os efeitos colaterais da vacina? Algumas vacinas, elas geram alguns efeitos colaterais, porém, são efeitos colaterais leves, como é o caso, dor no local da aplicação, vermelhidão, às vezes febre baixa, às vezes as pessoas também apresentam aí dor no corpo, certo? Quem se vacinar, pode parar de usar máscara e álcool em gel? Não! Não! A princípio, todos que se vacinarem devem continuar mantendo o distanciamento, usando máscara e higienizando as mãos, certo? Até que toda a população, com fé em Deus que isso vai acontecer, consiga ser vacinada. Quanto tempo após a vacinação estar imunizado? Mesmo após as duas doses, você só estará protegido aí após 20 dias da última dose. Posso tomar duas doses de vacina diferentes? Não! É necessário que você tome as duas doses da mesma vacina, até mesmo porque a fórmula é diferente. Posso ser infectado ao tomar a vacina? Também não! A vacina não contém um vírus vivo, portanto é impossível ser infectado com o coronavírus ao se vacinar. E aí, a gente já tem algumas informações, né, sobre o coronavírus, sobre essa doença tão cruel que tem a ser passada em todo o mundo. Vocês aprenderam hoje também sobre outras doenças causadas por micro-organismo. Agora vocês vão pegar o bloco de atividade de vocês e realizarem as atividades. Cuidem desse material, entregue esse material em tempo correto, certo? Não acumule atividade, porque fica ruim para vocês e também para os professores avaliarem vocês, certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a Pro volta com mais uma aula, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau!